RELOJUARIA Vem conhecer os lançamentos e garanta o seu presente. É isso mesmo, antecipe seu Natal com a coleção 2016 de óculos, joias e relógios. E nas compras acima de 300 reais, concorra um carro zero quilômetro. Em parceria com a paróquia de São Sebastião. Pode cair pelo joalhinho São Sebastião. Tem sempre uma perto de você. É isso aí galera, mais um programa Costa Vip Brasil, transmitido para todo o planeta através do site costavipbrasil.com.br Tarcísio Matheus e Aloysio Felipe estão aqui em Gramado, em frente a esse palácio dos festivais maravilhoso, aonde vai acontecer a abertura desta festa na realidade do turismo aqui em Gramado. que o Tarcísio Matheus é lógico, a convite da Festuris, viemos de Avianca, né? Eu e o Cabeça mostrando tudo aí para vocês. E hoje tem muito convidado especial. Tem presidente da CVC, tem prefeito, tem secretário de turismo, muitos convidados vips. Começa agora o Costa Vip Brasil. Valeu! É isso aí galera, para abrir o programa de hoje, nada melhor do que duas celebridades do turismo brasileiro. Aqui do meu lado, direito, o senhor Tarcísio, o meu xará, Jordânio, que é o vice-presidente de marketing da Avianca. E o engraçado hoje, viu secretário? Que nós viemos de Avianca e tivemos o privilégio de ter o nosso Tarcísão e também o presidente da Avianca voando com a gente de Guarulhos para cá. Mas que feira bacana, né? O secretário, secretário também de governo, de turismo, é de São Paulo, Roberto de Lucena. Uma boa noite, é um grande prazer ter vocês dois no Costa Vip Brasil. Fala um pouquinho da importância de São Paulo investir na Festuris aqui em Gramado. Uma boa noite, secretário. Boa noite. Bom, é uma alegria primeiro te ver, né? Encontrar você nos quatro cantos do país quando o tema é turismo. E é uma satisfação para São Paulo estar presente em mais uma edição desse belíssimo evento, que é um dos mais importantes eventos do turismo nacional. E São Paulo, claro, não pode deixar, não pode perder essa conexão, a oportunidade de dialogar com o trade turístico e de mostrar aquilo que está fazendo no Estado em relação ao segmento e também de ouvir as experiências, absorver aquilo que tem sido desenvolvido, atualizar-se. É, portanto, um ambiente extraordinário, um ambiente de atualização, um ambiente que São Paulo não poderia deixar de estar presente. Já conhecia o Tarcísio, não? Ele é nosso ídolo, né? Nosso ídolo. Agora, Tarcísio, a Avianca não para de crescer. Vários amigos, enfim, nós viemos com o avião praticamente lotado de Guarulhos para cá. E essa galera do turismo bacana, que entende de turismo, que sabe ver um diferencial, né? Então, eu tenho que parabenizar, né? Um lanche muito bacana, sucos, aquela televisão com várias variedades para a gente poder entreter, ter esse entretenimento dentro do avião. e vocês acabaram de ganhar vários prêmios esse ano, ano passado, enfim. O que o senhor pode falar um pouquinho sobre o Maurício de Souza, que dessa novidade desse avião, desse homem que fez 80 anos e está aí nas nossas quatro gerações, né? Uma boa noite, seu Tarcísio. É um grande prazer ter o senhor no Costa Viva Brasil. Ah, o prazer é nosso. Eu acho que todo o trabalho que nós estamos fazendo, o brasileiro como viajante merece que ele seja feito e bem feito. E prestar uma homenagem ao Maurício de Souza nos seus 80 anos é uma oportunidade e um privilégio para nós. O Maurício de Souza é o nosso Walt Disney brasileiro. Ele que desenhou a capa? Ele que desenhou a capa. Ele que desenhou a capa. E ele parecia uma criança, né? No dia do lançamento. Porque o grande sonho dele era ser piloto. E ele se viu piloto no avião. E o que a Avianca preparou para a Festour? As nossas novidades, o nosso crescimento, a nossa entrada na Star Alliance e a renovação total dos nossos aviões e a ampliação dos voos no Rio Grande do Sul. A ampliação, aumento do dólar. Teve um aquecimento nas viagens nacionais, Tarcísio? Ah, ainda não é cedo para dizer isso. A verdade é que o aumento do dólar teve aumento de custos. E uma redução muito acentuada do mercado corporativo. O balanço ainda não fechou. Secretário, para finalizar, o senhor vem fazendo um trabalho dos 617 estados, não, cidades de São Paulo. Eu vejo que o senhor percorreu já bastante, já trouxe, uniu em cada cidade as regiões. Para poder, em pouco tempo, que eu sei que o secretário tem naquela cadeira, desenvolver tudo o que o senhor pretende. E agora, depois de nós termos feito vários congressos, 6 congressos em Caraguatatuba, nós recebemos o Fórum Brasileiro, com a presença do nosso ministro do Turismo, enfim, com a presença de São Paulo. E o Antônio Carlos está o esperando lá, e o Geraldo Alckmin também. Fala um pouquinho desse fórum, secretário. Eu gostaria que o senhor, quando participasse dele, falasse desse trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo desde 2012. Agora, eu quero primeiro cumprimentar o Tarcísio e parabenizar a Vianca pela homenagem que estão fazendo ao Maurício. O Maurício, que é um grande brasileiro. O Maurício é um exemplo de que ser do bem dá certo também nesse país. É um exemplo de que cultivar os valores do bem, os valores positivos, de cultivar os valores da família, dá certo nesse país. E o Maurício é da minha cidade. O Maurício nasceu em Santa Isabel, ele é isabelense como eu. Essa eu não sabia. E como a senhorita Lívia, minha netinha também. Então, parabéns à Vianca, parabéns pelo momento espetacular que a Vianca tem vivido, pelo sucesso, pelo crescimento e pela presença de espírito, de terem identificado nessa oportunidade que o Maurício comemora 80 anos, a possibilidade de prestarem a ele uma justa homenagem. E nós estamos lá com o Fórum, Tarcísio, como você falou, em Caraguá, Tatuba, uma das nossas mais antigas instâncias do Estado de São Paulo. Caraguá é uma das primeiras instâncias do Estado de São Paulo. Certamente será um grande evento, um belo evento. E eu vou fazer todo o possível para estar lá, para estar aplaudindo, abraçando o nosso trade, me reunindo com as nossas lideranças presentes. Até porque o evento está muito bem formatado, certamente é um grande sucesso. E nós estamos, exatamente nesse sábado, tendo mais dois grandes eventos que acontecem em São Paulo. Um, que é o Festival Promessas, é um grande evento gospel, que está mobilizando dezenas de milhares de pessoas. E o Sabor de São Paulo, você participou comigo de várias etapas, ele tem o seu encerramento, tem a final do Sabor de São Paulo, que é no mesmo dia, praticamente no mesmo horário. Mas eu não posso deixar de estar em Caraguá. Então a gente vai se dividindo e nós vamos construindo juntos esse turismo de São Paulo cada vez mais forte, cada vez mais pujante. E agora, no próximo ano, nós teremos, Tarcísio, além dos 70 municípios de instância, mais 140 municípios de interesse turístico. São Paulo passa a ter 210 municípios indutores de turismo, que é um cenário extraordinário, um cenário muito positivo, muito propício para o desenvolvimento do turismo. O governador, Tarcísio, o governador Geraldo Alckmin, descobriu, eu não sei como, um deputado que, lógico, viajou, viaja bastante, mas que está dando certo e o homem, é impressionante como ele vem trabalhando. Tarcísio, muito obrigado. Obrigado. Eu vou voltar de Avianca, muito feliz. Obrigado. Eu tenho certeza disso e um grande abraço ao seu José e a todos da Avianca. Obrigado, viu, secretário. Obrigado, um abraço, um abraço. Valeu, valeu. Todo dia é o começo de um novo compromisso. Manter cada um dos nossos 350 colaboradores prontos para atender todas as ligações de maneira sempre eficiente. É por você. Oferecer informações com o máximo de clareza. Saber que os mínimos detalhes fazem a diferença. É por você. Estar sempre atento quando o assunto é segurança. É por você. Um atendimento que se traduz em confiança. O comandante Rogério Trivela e sua tripulação dão-lhes as boas-vindas a bordo do voo 6006 com destino ao Rio de Janeiro. E se transforma em novos desafios. É por você. É por você. Cada voo que a Avianca faz É por você. Eu sou o Dr. Jurandir Romano e vou mostrar para vocês hoje a Quer Clínica Veterinária e o que nós podemos oferecer para vocês. Temos todos os tipos de banho, de tosa e é feito com muito carinho. Vocês podem ver as pessoas, os bichos, tudo sossegados, nas gaiolas. Fazemos todos os tipos de cirurgia aqui. Desde cirurgia ortopédica, cirurgia de olho. Todos os tipos de cirurgia. Tem o aparelho de raio-x. Fazemos as vacinas, as vacinas importadas. Todas as vacinas nós temos. São sete veterinários. A nossa clínica fica no centro de Caraguatatuba, é a Avenida Prestes Maia, 135. E temos a unidade 2, que fica na Maranduba. Bife Infantil Onda da Alegria, sob nova direção. Com um espaço totalmente inovador. Venha conhecer nossos preços e condições de pagamento. Preços especiais para festas escolares de segunda a quinta. Seu filho vai adorar. Decoração de primeira. Espaço para adultos, brinquedos eletrônicos, bolos doces e salgados deliciosos. Você só encontra no buffet Onda da Alegria, em Caraguá. Faça um orçamento sem compromisso. Ubatuba, litoral norte do estado de São Paulo. Uma cidade admirada pelos brasileiros e conhecida pela sua maravilhosa coleção de praias e ilhas paradisíacas. As pessoas que fazem a Associação Comercial de Ubatuba avançar, sabem que é preciso fazer muito mais para nosso próprio crescimento pessoal, pelos nossos empreendimentos e pelas pessoas que precisam de nós. Por tudo isto, a ASSIO agradece a todos, principalmente aos associados, que contribuíram para o crescimento da entidade. E deseja que o associativismo permaneça sempre, pois com esta união nos fortalecemos, para assim proporcionar grandes conquistas e tornar nossa cidade cada vez melhor. A ASSIO, trabalhando por um comércio forte e uma cidade cada vez mais empreendedora. A ASSIO, trabalhando por um comércio forte e uma cidade cada vez mais empreendedora. Quer saborear o melhor da culinária japonesa? Vá para o Alex Sushi. Rodízio todos os dias. De segunda a quinta, a mulher paga apenas R$ 39,90. Às sextas e sábados, música ao vivo para animar a sua noite. Alex Sushi. Ambiente agradável, sabor e qualidade. Em Caraguatatuba, na Avenida Frei Pacífico Wagner, 498 Centro. Celsus Iobentô, restaurante de comida caseira e japonesa. A melhor opção em comida por quilo de ubatuba. Com a tradição, ensaladas, pratos quentes e sobremesas. Celsus Iobentô, convida você a saborear seus pratos variados. Confira! E vale lembrar que além dessas opções, você tem mais de 10 tipos de mistura à sua disposição. Celsus Iobentô, no coração de Ubatuba. Em Ubatuba tem Leme 100% Bar e Lanchonete. De dia você toma o melhor e mais barato café de toda a região. Sempre acompanhado de salgados fritos e assados toda hora. Sem contar com o suco mais caprichado do calçadão de Ubatuba. Venha para o paraíso do litoral norte. De noite você já sabe. Leme 100% Império Tricolor. Mais que toda a torcida adora assistir os principais campeonatos de futebol. Leme 100% Império Bar e Lanchonete. Onde a galera se encontra. Em dois endereços. É isso aí galera. Estamos de volta aqui no Costa VIP Brasil. Aqui do meu lado um grande amigo, Guilherme Paulos. Que é presidente do conselho da CVC. Guilherme, na apresentação que a Marta fez. Não adianta. Ela não consegue deixar de falar o seu nome. De agradecer pelo trabalho em conjunto. Que a CVC durante muitos anos vem ajudando a fortalecer o nome de Gramado. Uma boa noite. É um grande prazer ter o seu convite. Igualmente. Muito obrigado. Estou aí falando. Agradecer até a Marta pelas palavras generosas dela. Mas acho que é um trabalho de toda a comunidade. Acho que a CVC cresceu junto com a cidade de Gramado. E Gramado tem a arte de bem receber as pessoas. E o turismo é isso. Você viver bem. Se você vive bem. Se a cidade vive bem. As pessoas que moram na cidade vivem bem. Pra quem a visita também é muito bom. Então acho que isso complementa tudo. Nós estamos hoje com quatro hotéis aqui em Gramado. Temos o Serrano, o Isto Serrano. Temos o Gramado, o Serrano Prodigy. Temos o Prodigy Open House. E temos o Santa Andres, o que é o castelo. Que é um exclusivo em house. Um relé chateau. Altamente luxuoso. Nós estivemos ontem assistindo a TV Globo. Jornal Nacional. O senhor sabe o boom que dá. Mostrando que o brasileiro e o estrangeiro estão viajando mais para o Brasil. Por causa do dólar alto. Vocês estão fretando cada vez mais aviões para Maceió. Para Porto Seguro está lotado. Salvador. Realmente está acontecendo isso no mercado. O brasileiro está viajando e o estrangeiro mais para o Brasil. Do que para o exterior. Nessa alta do dólar, Guilherme. Ah sim, evidentemente. Acho que é o grande momento do turismo brasileiro. Eu sempre fui favorável às pessoas conhecerem o seu país. E aproveitarem as belezas que nós temos aqui. Nós temos o evento do Natal Luz aqui em Gramado. Que é o maior evento de turismo do mundo. Isso não é exagero não. Nós temos o Carnaval no Rio de Janeiro. Que é a maior festa do mundo. Reúne 4 mil figurantes. 4 mil artistas. Se você multiplicar pelo número de escolas de samba. Quantas pessoas você vai ter ali? São 8 escolas. São 32 mil pessoas desfilando em 2 dias. É um negócio maravilhoso. Você contar o segundo grupo. Então isso vai para 50 mil pessoas. Você vai para a Bahia. O Carnaval da Bahia é um negócio maravilhoso. De Pernambuco nem se fala. Então o Brasil tem muitas atividades. Tem muitos festejos. Gramado tem um festival de cinema. Que acontece aqui em agosto. E estive esse ano. Que é maravilhoso. Reúne os artistas brasileiros. Os principais artistas brasileiros. E o cinema brasileiro também ganhando muito espaço. Então isso complementa com o turismo. Então o Brasil é um negócio maravilhoso. Você tem Santa Catarina. Que é sensacional. Tem as Cataratas do Iguaçu. Que é um espetáculo à parte. Mas no Brasil tem coisas maravilhosas. O interior de São Paulo. O interior do Rio Grande do Sul. A Amazônia. O Pará, o Norte do país. Que também é sensacional. Então você tem coisas que não param os parques. Ilha de Fernando Noronha. Então o brasileiro tem que viajar pelo Brasil. Não tem como. E agora é o momento porque o Brasil está muito barato. Para finalizar, Guilherme. Que eu sei que você está com foco. Tem que parabenizar a todos. Mas eu preciso te contar esse segredo. Que há muitos anos atrás. Quando infelizmente o Adriano Rodrigues faleceu. Eu acabei ficando mais próximo de vocês. E se o meu programa de televisão hoje tem sucesso no mundo inteiro. Se eu viajei 10 países. 15 estados brasileiros. E só esse ano. Com a CVC. Nas agências CVC. Eu fiz 8 viagens pela CVC. Então eu quero agradecer muito ao senhor. E toda a diretoria. E ao Adriano Rodrigues. Que infelizmente nos deixou. Mas que foi. Represente muito para a CVC. Né, Guilherme? É verdade. O Adriano foi um mestre. Porto Seguro deve. Tudo o Adriano. Tem um busto na praça principal de Porto Seguro. Em homenagem ao Adriano Rodrigues. E foi lá que nós começamos. Com os primeiros grupos. Com os Fokers 50 da TAM. E depois usamos muito o Ilhéus via VASP. E depois com os fretamentos de grandes aeronaves. Isso mesmo. Né. Então nós desmamamos. Nós redescobrimos Porto Seguro. É verdade que ele ia de ônibus. Dirigindo para buscar. E Ilhéus. As pessoas que chegavam pela CVC. Para levar para Porto Seguro. Porto Seguro. É verdade. E era um. Nós chegávamos lá com aviões fretados da VASP. Porque o aeroporto de Porto Seguro não tinha. Ainda a pista. Né. É competente para descer aviões Boeing. E nós conseguimos fazer isso com Porto Seguro. Então é um grande parceiro. Um grande amigo. E é muito importante. A gente não tem o Adriano aqui. Mas a gente tem o Adriano lá no céu. Isso é mais do que qualquer outra coisa. Um valor tão grande. Um amigo muito respeitado. E uma lembrança muito agradável. Guilherme, eu é que agradeço. Porque, repito, a CVC faz parte da minha vida. CVC vai com você. Guilherme e Paulo, eu vou para mais um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu volto aqui diretamente. Nesse palácio dos festivais maravilhosos. Numa abertura fantástica. É da Festuris com as maiores autoridades do turismo. Estão aqui, né Guilherme? Verdade. Estão todos aí. Valeu. Não sai daí não. Valeu. Não sai daí não. Paraty 33. Cozinha internacional combinada às delícias brasileiras em peixes, frutos do mar e massas by Dom Pepe de Nápoles. Além de petiscos e porções que acompanham as diversidades do mais completo bar do Brasil. Fim de semana sempre uma atração musical diferente. Com muita gente bonita e um atendimento de primeira. Quando você vier a Paraty, venha conhecer o Paraty 33 Bar Music Grill. E descubra porque esta é a casa mais visitada deste patrimônio do Brasil. Paraty 33 Bar Music Grill. Camar Carnes, há mais de 25 anos com você, com muita tradição e qualidade, ampliou suas instalações para melhor atendê-lo. Carne frescas todos os dias, tudo para o seu churrasco. Ligue grátis 0800-774-5240. Entregamos para todo o litoral norte. Ligue grátis 0800-774-5240. Luiz Falco, presidente da CVC e aqui do meu lado o Nestor Dissou, que deve estar com sorriso aqui, porque realmente esses últimos anos ele é à frente da prefeitura, o Festúris só cresceu, o Festival de Cinema também está estourando e agora vieram com o evento novo do In Concert. Gramado não para, prefeito. Uma boa noite, é um grande prazer ter o senhor no Costa Viva Brasil. Prazer é nosso, boa noite. E o Natal, que é o nosso evento que está acontecendo, aí que iniciou essa semana, mas realmente é um momento muito bonito que nós estamos vivendo aqui. A abertura do Festúris, esse festival de 27 anos aí que fomenta, provoca e constrói o turismo aí nacional e internacional já. O Festúris atingiu aí uma grandiosidade incomparável. Nós temos aí um dos maiores festivais do Brasil e pode se arriscar dizer talvez o maior, em termos de turismo. Então a credibilidade da empresa que realiza, a Marta com a sua competência, essa juventude que está vindo aí, isso é a garantia da continuidade. Assim como a nossa cidade, que está aí há 16 anos no mesmo grupo administrando e ela deu um salto de qualidade magnífico, sempre olhando para o turismo como uma atividade essencial para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento e os números registram isso tudo. Luiz Falco, quantos anos já como presidente da CVC? A gente está no terceiro ano. No terceiro ano. Agora, sabe para o meu telespectador conhecer um pouquinho mais? Eu quero falar, pô, como é que ele chegou a ser presidente da CVC? Rapidamente, a sua história no turismo. Ah, eu tenho uma história longa. Eu fiquei 20 anos tocando companhia aérea. Eu era... participei lá com um grupo importante da criação da TAM. Desde o começo lá. E depois eu fiz um estágio fora da indústria de transporte, que foi em telecom. Fui tocar a indústria de telecom. Uma coisa bastante diferente, capital intensivo. E aí, depois eu voltei aqui para o turismo, onde, graças a Deus, estou tendo a oportunidade de fazer um trabalho junto à operadora CVC, que é uma operadora das Américas, e fazer o mercado, então, andar cada vez mais rápido e ter essa oportunidade, inclusive, de consolidação que a gente está vendo no mercado. Nós acabamos de falar com o Guilherme Paulos, né? E não deu para eu conversar tudo com ele que eu gostaria. E eu acabei não fazendo essa pergunta que eu vou fazer para você, presidente. O que a CVC traz de novidades para Festures, como vocês fazem em todas as feiras pelo Brasil? Tanto na Viesp, vocês sempre lançam alguma coisa, na Virpe. O que a CVC traz para Festures? A CVC, ela já há algum tempo, ela já não consegue dar alguma prioridade para algum destino pelo fato de que hoje a gente vende mais de mil destinos, né? A CVC atingiu números grandiosos. Estamos agora inaugurando a nossa loja número mil, em Periperi, no Piauí, vamos inaugurar o mês que vem a loja número mil. É um exército de 10 mil pessoas trabalhando. E aqui em Gramado, quer dizer, Gramado, como o nosso prefeito falou, é a essência do turismo. Porque Gramado conseguiu, de uma maneira simples, com as autoridades públicas e os investidores privados, criar no que antigamente era apenas uma serra do Rio Grande do Sul, num dos principais destinos do Brasil. E quando eu falo principal destino, é porque tem realmente investimento, tem parques, tem hotéis, tem uma preocupação da prefeitura, tem uma preocupação de educação. Então nós, quando a gente manda os turistas para cá, a gente fica muito tranquilo. Porque assim, não tem nada para dar errado, vai dar tudo certo. E eles ficam muito felizes e continuam comprando com a gente. Eu acho que aqui os dois, lógico, se um for falar para o outro, a importância que a CVC tem para a cidade de Gramado, né? O Guilherme mesmo investiu em quatro hotéis aqui, da GJP, né? Enfim, agora, Nestor, eu estive aqui no festival de cinema, tenho feito várias coberturas durante o ano aqui, e eu vi artistas falando da educação, que é a única cidade que as pessoas param na faixa para atravessar. Caramba, então é um conjunto de tudo, né? De cultura, turismo, saúde, obras, tem que estar tudo caminhando para que o turismo caminhe bem, né? A consciência é muito forte no que o turismo representa para a nossa comunidade. Essa disciplina aí de turismo nas nossas escolas foi fundamental lá. Trinta anos passados, quando se implantou, hoje esses pequenos alunos lá atrás, hoje são empresários aqui da cidade, em todos os segmentos. Então, essa educação, ela vem do banco escolar, que a criança levou para os pais dentro de casa, hoje os avós estão aí cuidando dos netos e já explicando que o turismo é o nosso negócio. Então, isso está muito bem impregnado na sociedade gramadense. E o poder público, eu nunca canso de dizer isso aí, que o poder público sempre teve a frente aqui dos negócios, né? Botou dinheiro quando não tinha, mesmo que a população não entendia, mas a gente teimava nesse equipamento que era o turismo, né? Nós queríamos construir algo no turismo. E se nós olharmos para a nossa cidade, como foi dito, nós recebemos a mão divina um clima, esse aí que a gente está vendo, esse clima maluco, né? No verão, inverno. O prefeito está falando disso pelo seguinte, porque no festival de cinema, em agosto, que era para estar frio, estava um calor danado, e o Rubens, meu de filho, falou para mim no programa, que toda roupa que ele trouxe, ele não ia usar nada, ele estava bravo, o Rubens, e agora nós chegamos a um frio aí de 10 graus, que não é comum nessa época do ano, né, prefeito? Não é comum, embora alguns natais, na época de dezembro, a gente estava de casaco, né, por causa do frio à noite. Mas, então, nós construímos a nossa cidade em cima do turismo, né? O Nataluz foi inventado numa época que nós não tínhamos movimento, hoje é o maior público, né, da nossa cidade, é na época do Natal. O Festúris, ele foi colocado há 27 anos atrás, junto com o Natal, para um evento fomentar o outro. Hoje, é um... nós teremos que separá-los, né? Um sorriso do prefeito, porque o evento, eu nunca vi um evento de... quantos dias? O Nataluz, esse ano, são quase 80 dias, são mais de 500 apresentações. Você acaba, nesse teu trabalho, presidente, dando uma passeada também, visitando a cidade, ou não dá tempo, Paulo? Não, infelizmente, não dá tempo. A turma acha que a gente trabalha no turismo e faz turismo, mas a gente trabalha onde os outros se divertem, né? Então, tem que trabalhar, não tem jeito, viu, cara? Paulo, muito obrigado. Como eu falei, o carinho que eu tenho pela CVC, eu viajo CVC o ano inteiro. Esse ano fizemos Salvador, fizemos Porto Seguro, fizemos Santa Catarina, estamos indo agora para o Carnatal com a CVC, e vamos agora para Bonito também. Então, eu tenho orgulho de ter vocês como amigo e de ter vocês como investidores, como parceiros. Enfim, eu sou suspeito em falar, eu sou fã da CVC pelo serviço prestado. Eu fui para Bariloche, o serviço que a CVC presta em Bariloche é impressionante. Então, quando você foi para Bariloche também, que eu tive essa oportunidade de ir, esqueci dessa de Bariloche, vá, porque a CVC te trata com carinho, tirava os melhores restaurantes, tem os melhores guias de turismo, enfim. Prefeito. Seriedade, né? Prefeito. A empresa não cresce, se não tem seriedade, correção, né? Então, olha... Começou na garagem do Guilherme Paulo. É, então, o Guilherme é uma pessoa que tem o maior carinho, né? Amigo da gente de longa data, falo que a gente está conhecendo hoje aí, eu queria externar aqui de público, né? E cumprimentá-los aí por esse grande trabalho no turismo que a CVC vem fazendo aí. Parabéns. Eu brinquei com o prefeito, falei que nós vamos entupir de turista aqui, ele falou eu vou construir mais hôtel. Obrigado, galera. Valeu, valeu. Não sai daí, não. Valeu. Obrigado. A toda terra, servam nossas passagens, primordial, a toda terra. Bom, aqui do meu lado, né? A Rosa Helena Volk, a secretária de Turismo de Gramado, que meus olhinhos brilham quando falo dessa mulher, porque é uma amizade de mais de três anos, são dois festivais de cinema, terceiro ou quarto festura, já perdi a conta, e essa paixão por Gramado e você, sua família, tem tudo a ver com esse sucesso de Gramado. A gente fica tão feliz de te receber aqui em Gramado, sabe? É tão especial a tua visita, o teu trabalho, o teu entusiasmo. Nos deixa muito feliz quando estás aqui. Obrigada. E o que Gramado prepara para festores? Porque a cada ano vocês têm uma novidade, lógico, as pessoas que vêm para cá, vocês têm agentes de viagem do Brasil inteiro, do mundo todo aqui, e com isso faz com que Gramado seja divulgado diretamente com esse consumidor final, mas que precisa também daquele agente de viagem para poder dar uma puxadinha durante o ano inteiro. Nem me falem, porque afinal de contas a sazonalidade é o que mata os destinos turísticos, né? Então para nós é muito importante falar do turismo o ano inteiro, em especial nesse Festures, nós estamos trabalhando os 30 anos do Natal Luz, né? Que está celebrando 30 anos de existência, e estamos também fazendo o lançamento e uma capacitação do Gramado em Concert, que é o BB de Gramado, que foi lançado esse ano, teve a primeira edição em fevereiro de 2015, e já em fevereiro de 2016, de 12 a 21, fará uma segunda edição grandiosa com orquestra sinfônica dos Estados Unidos, do Rio Grande do Norte, do Ceará. Vai sobrar para mim, agora tem que vir em fevereiro para Gramado. Vai ter mais uma data para tu vires da Gramado, conhecer um pouco da música clássica, né? Sendo tocada nos pontos turísticos mais lindos de Gramado, manhã, tarde e noite, durante todo esse período, e toda a programação é gratuita. A música toma conta da cidade, é muito lindo o evento. Que bacana, Rosa. Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você responda com sinceridade. Frank Sinatra, 100 anos, na realidade ele faria 100 anos, ele morreu em 1998. Você curtiu Frank Sinatra com o maridão? Mas claro, quem é que não curtiu, né? O romantismo todo, daquela voz poderosa. E sabe por que que eu estou te perguntando isso? Porque essa minha ida agora para Las Vegas, eu acabei conhecendo o Rick Valent, que é um cantor fantástico, ele mora em Vancouver, no Canadá. E, sem querer, na piscina do hotel, ele me convidou para a noite eu ir no show dele lá. Eu me encantei. Estou trazendo 10 shows para o Brasil. E quem sabe eu não consiga que você vá num desses 10 shows, Rosa, com o maridão, curtir Frank Sinatra. Vai ser um prazer enorme, né? Imagina a gente ter a oportunidade, né? De voltar do tempo. Porque a música, ela é muito importante na vida da gente, né? Na minha vida é super importante. Eu amo música. Ela tem uma capacidade de transportar a gente e ela une, ela atrai. Você dançou New War, New War? Imagina quem não, né? Você já notou que pode estar num local onde não tem ninguém. Começa a tocar uma orquestra, uma música, um piano, um violino. É impressionante como a música é agregadora, né? As pessoas correm, ficam em volta, enfim, o devaneio da música é muito gostoso. Olha aqui, olha aqui, Rosa, olha aqui, deixa eu roubar o Eduardo aqui. Rosa, vem cá, dá um abraço nele, sabe por quê? A emoção, a emoção, o Eduardo dos Osanelas, esse cara, como a Marta falou ali, um jovem batalhador que trabalha 24 horas por dia, não deixa de sofrer no Beira Rio com seus filhos, acho que ele torce pro Inter, né? Mas é um paizão... Cara, que bacana, né? Vou perguntar, qual você tem? Eu tô com 3.3, idade de criança. 33 anos, cara. Já crucificado e ressuscitado. Quer dizer, tamo bem. Impressionante. Fala você sobre... Uma experiência fantástica, né? E ainda com um berço maravilhoso, né? Maravilhoso. Porque a mãe, o pai, o Enoir, com uma história, a Silvia, o Enoir, com uma história linda no turismo de gramado do Brasil e ele já carrega isso tudo dentro dele, já aprendeu de casa. Você sabe o que eu pensei ali na hora que eu tava assistindo a Marta falando, a Luiz tá mostrando aí, que esse troféu, o Silvia, as suas anelas, ela vai viver no evento pro resto da vida, pros seus netos, enfim... Está eternizada porque o legado que ela passou, assim como trouxe pra nós aí, realmente, né, Rosa? Primeiro o carinho que a gente tem por ti, por todo o teu trabalho. E muito obrigado pelas palavras, porque a responsabilidade e o comprometimento se torna maior. A gente acompanhava a mãe desde pequeno com essa batalha, com esse trabalho árduo em prol do desenvolvimento do turismo da região. Ela foi... Foram precursoras, né? Não tenha dúvida. Tanto ela e agora a Marta ao lado, são escolas vivas. Quando ela fez o primeiro, você tinha cinco aninhos pra seis de idade. Quer dizer, e hoje poder tá dando continuidade ao trabalho dela, ao lado da sócia dela, poxa, é um orgulho. É uma felicidade muito grande, né? Então a gente fica muito feliz. Agora, Edu, eu quero saber o seguinte, eu vou te dar uma ideia, vou, né, Rosa? É uma ideia bacana, que você pode lançar pro ano que vem. Você pode pegar e também dar um troféu pro jornalista revelação do ano. Você pode pegar e fazer mais ainda, se tornar depois dessa premiação do jornalista, todo ano convidar um jornalista como o Mauro Naves, como o Galvão Bueno, esportivo, pra poder divulgar o turismo, porque eles viajam o Brasil inteiro. É uma ideia pro futuro, cara. Agora esse jornalista, revelação aí, eu não sei quem é, mas... Tá certo. Edu, agora eu falo um pouquinho da Festures, porque, cara, eu recebi tantos e-mails da sua comunicação, eles fazem um trabalho fantástico, Rosa. Fantástico, sempre quiser. Cara, tem tanta novidade que, cara, eu lembro de muitas, mas eu queria que você falasse as principais. E quero te agradecer, né, porque esse ano eu estou aqui por causa de você. Fala um pouquinho da festa. Primeiro, muito obrigado. A gente sabe, apesar de Santista, um grande irmão que tu é, e o excelente trabalho que tu presta divulgando o nosso evento e divulgando a nossa cidade de Gramado. Então isso é inquestionável. Segundo dizer da nossa felicidade, da nossa alegria, porque apesar de um ano ser um ano difícil, como a Marta mencionou no discurso, um ano completamente de crise, abriu portas e criou algumas oportunidades. Trabalhamos muito, redobramos esforços, viajamos demais e conseguimos novos arranjos, novas parcerias. E hoje o Festures se apresenta consolidado. Quantos países? São 66 destinos internacionais. 66 destinos internacionais? De todos os continentes. Isso é o mais importante. E o mais legal é que esse ano a gente está trazendo o Festures Gastronomia. Gramado sempre foi um polo pela sua cultura de imigração italiana, alemã e portuguesa. Como o berço da gastronomia, nada melhor do que promover então essa gastronomia e divulgar isso. Trabalhar a experiência, trabalhar o paladar, o sabor. Então a gente criou um conceito, uma ala tematizada com destinos como Pará, como Caxias do Sul, como Pinto Bandeira, Mendoza, trabalhando também o Eno Turismo. Quer dizer, e fora as alas shows que vão acontecer em parceria com a Brasel, nossa Brasel Rosa e também com a Arena Ux e a Arena Castelli. Então tem muita coisa e muita coisa bacana para acontecer no Festures da Parque Camargo. Quantos agentes de viagem estão esperando? Estamos esperando 14 mil visitantes profissionais. 14 mil visitantes. Gramado está preparada para receber 15 mil visitantes praticamente de uma vez só, atender com todos os pontos turísticos, com a sua gastronomia, com a sua cidade linda. Não tem um lugar no Brasil e fora, no exterior, que a gente vá para falar de gramado, para tratar de turismo, que a primeira coisa que a pessoa nos diga não seja, eu conheço gramado, eu já fui no Festival do Turismo. Foi o grande percursor e até hoje o trabalho de divulgação, de promoção de gramado no exterior, nós da Secretaria de Turismo fazemos apenas nos mercados prioritários, que são aqueles destinos que tem voo direto com Porto Alegre. Mas o Festival do Turismo faz com todo mundo. É inacreditável o trabalho que eles realizam. Então são os nossos divulgadores. E a gastronomia não é só um setor de gramado, é um atrativo da cidade. Eu acho que por isso ter um setor de gastronomia no Festures é super adequado e vem ao encontro, né? Com certeza. Essa necessidade de estar renovando, de estar buscando coisas novas e tendências de segmentação, né? Olha, vou falar pra vocês, esses dois aqui, esses dois. Bom, a Rosa nem te falo, né? Porque já percorremos Uruguai, Argentina, Juntos, Campinas, enfim, Ribeirão Preto, ela sempre me encontra nas feiras. E o Edu, esse ano, acabou me trazendo, estou na pousada Volta ao Mundo, maravilhosa, adorei, muito obrigado. Estou em Canela e vou divulgar também um pouquinho na cidade vizinha de Canela, que quem vem a Canela vem a Gramado e quem vem a Gramado vem a Canela e assim vai. E eu vou divulgar. E mais, vocês ainda vão poder acompanhar três programas com a maioria dos estandes que Tarcísio e Matheus conseguiram levar e mais, vou no domingo para Porto Alegre, aonde o Eduardo vai me levar para o jogo do Inter e Ponte Preta. E eu quero que você fale isso agora aqui na TV. Ei, meu câmera! E agora a situação complicou, porque a última informação da Gaúcha é que o jogo foi transferido para sábado à noite, onde o nosso amigo vai ter que fazer a cobertura da coletiva de preços. Não acredito, mano! Não, mas estaremos online, estaremos conectados com o coração e o ouvido, né? Fica tranquilo. Então pronto. Então pronto. Rosa, muito obrigado. Um grande beijo, viu? Obrigado mesmo. Gramado, sempre lindo. Parabéns. Com certeza. É satisfação. Edu e o irmão não pôde estar aqui. Um beijo para o Marquinhos também, que está na Irlanda, né? E volta sábado para cá. E a Marta, não sei onde está a Marta, ela fugiu, mas eu pego ela daqui a pouco. Se eu não pego ela aqui, eu pego ela lá no evento. Eu vou para mais um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto aqui diretamente no Palácio dos Festivais, essa cidade maravilhosa que é Gramado. Não sai daí, não. É course gobe. É. É. JANcare. I don't docementing. É. 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 Neste ano, nós estamos em festa Afinal, completamos 50 anos Sempre com você De portas e braços abertos Com cortesia, simpatia Pro seu dia a dia Produtos de qualidade Aqui você se sente em casa 50 anos Supermercado Paulista Aqui você está Em família Paulista 5, 4, 3, 2, 1 Vamos pular Vamos pular É isso aí, galera Intervalo comercial aqui no Costa Viva Brasil E você já sabe, né? Qualquer cidade ou país que Tarcísio e Matheus vá com o programa Costa Viva Brasil A gente sempre agradece aos hotéis, aos restaurantes É o Cordeiro Cara, é interessante porque eu que viajo bastante É difícil ter uma churrascaria especializada em Cordeiro Conta primeiro como é que foi a história de montar esta churrascaria Que tem apenas só 4 meses Uma boa noite, Altair É um grande prazer ter você no Costa Viva Brasil Boa noite, boa noite a todos Bom, é um novo conceito, realmente Nós entramos aí com o processo do Cordeiro em si Saindo um pouco da mesmice daqueles carnes de gado A churrascaria comum E trazendo um pouco do Uruguai aqui pra Gramado, né? São os cortes uruguaios, né? Cortes argentinos E viemos com essa proposta aí Uma churrascaria diferenciada Você tem um sócio que antes de você ter esse nome É o Cordeiro Aqui funcionava uma outra casa Como é que você convenceu o cara a falar assim Pô, vamos mudar tudo e vencer meu sócio comigo Conta um pouquinho da história Vilmar Vilmar, exatamente Vilmar Aguiar, exatamente Na verdade eu tinha montado o Rei do Cordeiro Que vinha com essa proposta, né? Do Cordeiro em si E aí ele era um cliente meu Ele era um cliente meu fiel E ele me conheceu E ele tinha essa casa hoje que vocês estão vendo Que é o El Cordeiro Ele tinha uma casa de fundi Que se chamava Amoreto Também muito conhecida Desde 81 Então quer dizer que a galera que conhece Gramado Que já veio no Amoreto Sabe que agora vai encontrar o El Cordeiro Exatamente, vai conhecer o El Cordeiro Exatamente Você que quer trazer realmente um Natal Diferente pra sua criança Pra sua família Você pode viver momentos maravilhosos Fantásticos Como vocês veem aí no meu programa Direto Divulgando o Gramado Então eu tô fazendo um convite É o Cordeiro É uma churrascaria Especializada em Cordeiro E como ele falou Tem leve Tem também o gado E olha Pra finalizar Você ainda vai ter Uma sobremesa Diferenciada Maravilhosa Que vocês estão vendo aí No Costa Vila Brasil Ótai Muito obrigado pela parceria Irmão Costa Vila Brasil Sempre divulgando Os hotéis Pontos turísticos A gastronomia É do nosso país Que é riquíssima Vem conhecer É o Cordeiro Obrigado viu irmão Abraço pra todo mundo Estão todos convidados É o Cordeiro Churrascaria Especializada Valeu O que não tem virtude Acabar por ser escravo Nós temos valor Constância Nesta índia injusta guerra Churrascaria Churrascaria E eu não paro E eu não paro de ver vocês Pelas feiras do Brasil todo E sempre notícias Do exterior Menina Como vocês trabalham 66 países Que orgulho Uma boa noite Marta É um grande prazer ter você No Costa Vila Brasil Olha Uma boa noite pra vocês Muito obrigado Por atenderem Nosso convite Vir para Gramado Passar frio No mês de novembro Você já viu Nogos desses Isso é só coisa da cidade Não dá pra explicar A gente está muito Muito feliz Com os resultados Do Festures Deste ano Porque um ano Tão difícil E de retração No mercado A gente teve Essa resposta Inclusive do mercado Internacional Que não está investindo No Brasil Neste momento E foi muito positivo Mas eu acho Que é muito Daquilo que tu diz Nós trabalhamos O ano inteiro Em função do evento Nas feiras brasileiras E nas feiras internacionais Então A gente vem De credibilidade E que se o momento Do Brasil É difícil hoje Isso não quer dizer Que será em 2016 E 2017 Agora Eu percebo Marta Que você não tem como Não se emocionar Eu até queria Que você contasse A história Rapidamente De como nasceu O primeiro Festures Quando você fala Em Silvas do Danelo Quando você entrega Aqueles prêmios Como é que vocês Começaram tudo isso Menina E essa emoção Que você tem todo ano Quando você toca No nome dela Olha A Silvia Ela foi Para mim Uma Além de uma Grande sócia De uma grande amiga Ela foi uma mestre Era uma mulher inteligente Uma mulher brilhante E eu aprendi muito E eu aprendi muito Com a Silvia E nós nos unimos Ao acaso E construímos A nossa empresa Na verdade Para atender Eventos Terceirizados Como a gente chama Para prestar serviços Para outros clientes E um amigo E um amigo nosso Nos chamou E disse Olha Gurias O momento Pede um evento De turismo No Rio Grande do Sul Porque o Rio Grande do Sul Está muito longe Das decisões Turísticas Do país E nós Com a coragem Sem pensar Naquele momento Do que viria A ser o evento A gente abraçou a ideia E tocamos em frente Então foi uma construção Muito trabalhada E muito trabalhada A duas E duas parceiras E duas amigas O O Eduardo tinha Seis aninhos O Marcos não era nascido O Marcos não era nascido Aliás O Marcos tinha seis meses Ah já tinha Seis meses ele tinha Quando nós fizemos A primeira edição Do Festuras Vocês produziram Produziram Dois gigantes Dois meninos De Deus Realmente Mas eu só tenho Que parabenizar Você agradecer A toda a diretoria Porque Trazer eu para cá Lá de São Paulo Passagem aérea Hotel É um privilégio Para mim Um prestígio E eu queria mostrar O sapato Porque Eu lembro muito bem No primeiro evento Que eu vim Eu estava com o tênis velho Agora já estou com o sapato Viu Mar? Viu Mar? Já estou melhorando Nesse terno bonito Mês do meu aniversário E não vem na gravata Eu só tenho que agradecer A Gramado Porque a cada ano Que eu venho para cá Eu me fortaleço Eu fecho negócios Nas feiras Eu trabalho Eu produzo Então eu sou um dos maiores exemplos Que o Festuras dá certo Olha que bom ouvir esse depoimento A gente fica emocionada E quando tu fala Na nossa emoção São em função A emoção é em função Dessas respostas Que a gente ouve do trade De tantas entidades Que nasceram aqui dentro De tantas pessoas Que cresceram Através do festival Então a gente Plantou uma semente Mas ajudou a plantar Muitas outras O terreno é fértil Muito obrigado Um grande beijo E como a gente Sempre finaliza com uma música Eu vou prestigiar O meu grande amigo Rick Valent Este Frank Sinatra cover Que eu conheci Em Las Vegas E que eu vou trazer para o Brasil A partir do mês de abril Que eu também Além de apresentador Ator Produtor Eu gosto de trazer Fazer eventos Com artistas Enfim Esse ano Trouxemos vários humoristas Do SBT Para Caraguatatuba Para São Sebastião Então eu tenho O meu lado do produtor Também E fico muito feliz De ver Um cenário daquele Bonito Com pessoas importantes Com um auditório Lotado De personalidades Autoridades Do turismo Marta O que é que falar mais Do trabalho de vocês Te dizer obrigada E dizer que tu continue Aqui trabalhando conosco E que tu possa comprar Muitos sapatos novos Porque eu também vou comprar Beijo Valeu Até semana que vem Se Deus quiser Mas você nessa semana Ainda acompanha O Tudo o que acontece De melhor Na Festuris Um grande beijo Frank Sinatra Para vocês Valeu Merece esta data Valeu Muitos sapatos novos I'm leaving Today I want to wake up In a city That doesn't sleep And find I'm King of the hills Top of the heap My kind of town Chicago is My kind of town Chicago is My kind of Rasmataz And it has All that jazz I've got you Under my skin I've got you Deep in the heart of me Fly me to the moon Let me play among those stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars I've been a prophet A plumber A pirate A poet A poet And a king I've been up And down And over And out And I knew one thing Each time I find myself Flat on my face I just take myself Off And get Back In the rain That's life And now The end is near And so I face The final curtain My friend I'll say it clear I'll state my case Of which I'm certain To think I did all that And may I say Not in a shy way Not in a shy way Oh no Oh no Not me I did it my way The record shows I took the foes I did it my way I did it my way I did it my way Thank you Let's go Tchau, tchau.